Música Nesta terça-feira foi discutida a proposta do deputado Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, que torna obrigatória a aplicação do questionário M-Chat para o rastreamento de sinais precoces do autismo. O questionário com 23 perguntas deve ser aplicado a crianças de 16 a 30 meses de idade durante os atendimentos nas redes públicas e privadas do estado do Rio. O M-Chat foi criado em 2001 e é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria como instrumento para a triagem precoce do transtorno do espectro autista. O texto aprovado segue para a análise do governador. Passou pelo primeiro dia de discussão o projeto de lei que cria as diretrizes para a elaboração do orçamento de 2024. O texto estima um déficit para o próximo ano de R$ 3,6 bilhões, com receita líquida de R$ 96,4 bilhões e despesas da ordem de R$ 100 bilhões. Segundo justificativa do governo, houve perda de arrecadação em decorrência da lei complementar do governo federal, que reduziu a alíquota de CMS em bens essenciais, inclusive combustíveis, e que gerou uma redução de R$ 5 bilhões por ano nos cofres públicos. O governo também projeta um viés de queda no preço internacional do petróleo, o que reduz os valores recebidos de royalties e participações especiais do estado. O projeto da LDO volta ao plenário nesta quarta-feira para mais um dia de discussão. Em seguida, os parlamentares poderão apresentar emendas ao texto entre os dias 11 e 17 de maio. A LDO, que estamos aqui discutindo, veio com projeções futuras, reais, mas tenebrosas. Porque para 2024 está previsto que a despesa seja maior que a receita, R$ 3,6 bilhões. E isso se dá por quê? Por alguns motivos. Primeiro, o resultado das leis complementares 192 e 194 da União, que deu seu goela abaixo do Brasil a partir de 1º de julho de 2022, no período eleitoral, e que fez com que o estado do Rio de Janeiro perdesse R$ 4,7 bilhões em um semestre. Trazendo essas projeções para esse ano, pode dobrá-la, porque se anteriormente em 23 foi por 4,7, por via de consequência em um ano, pode ir a quase 10 bilhões de reais. Os deputados discutiram um projeto de resolução que altera o regimento interno para regulamentar a criação das frentes parlamentares na Alerje. De acordo com o texto, as frentes só podem ser constituídas após requerimento da mesa diretora e apoio mínimo de um terço dos deputados com aprovação em plenário. As frentes parlamentares serão dirigidas por um coordenador, um vice-coordenador e um secretário-geral. O texto dos deputados Luiz Paulo e Samuel Malafaia e do ex-deputado Gustavo Schmidt foi aprovado e vai ser promulgado pela Alerje. Os bares, restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos similares que vendem bebidas, refeições ou lanches podem ser proibidos de oferecer cardápio exclusivamente digital. O projeto do deputado Rodrigo Amorim determina que deve ser oferecido um menu impresso, além do digital, para a escolha do cliente. O texto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. Serviços como TV por assinatura, telefonia móvel e internet devem ser cancelados automaticamente sempre que o cliente deixar de usar por pelo menos 90 dias. É o que diz o projeto do deputado Jorge Felipe Neto, que recebeu 22 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Os oficiais de justiça do Poder Judiciário do Estado podem ficar isentos do pagamento de pedágio nas rodovias estaduais administradas por concessionárias quando estiverem dirigindo veículos próprios. O projeto da deputada Marta Rocha diz que o Poder Judiciário deve emitir uma declaração com o nome do oficial, matrícula, dias e locais em que serão entregues os mandados. O benefício só será concedido quando o servidor estiver no exercício de suas funções. O texto recebeu duas emendas e segue para as comissões. Profissionais e estagiários que realizam atendimento de crianças e adolescentes podem ser obrigados a apresentar anualmente certidão de antecedentes criminais no ato da contratação ou admissão, além de passar por avaliação periódica de saúde mental. A proposta da deputada Tia Ju quer ampliar a proteção aos menores de idade em locais que frequentam no dia a dia. O projeto aprovado segue para sanção ou veto do governador. O projeto da deputada Tia Ju.